Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos uma semana de muitas graças especiais para a igreja Quando o Papa Francisco iniciou o seu ministério De sucessor de Pedro, Bispo de Roma Ele foi convidado pelo patriarca Bartolomeu I Para irem juntos à Terra Santa Patriarca de Constantinopla Os ortodoxos têm vários patriarcados E o patriarcado de Constantinopla é reconhecido Com uma importância especial no meio dos outros E aí os dois, o Papa Francisco e o patriarca Bartolomeu Decidiram ir à Terra Santa para comemorar os 50 anos Do histórico encontro entre Paulo VI O Papa que será beatificado no mês de outubro E o patriarca Atenágoras I Um abraço e um beijo que marcaram O diálogo entre os católicos e os ortodoxos Em busca da superação de divisões que vieram desde o início do segundo milênio Uma graça especial Uma paixão pela unidade entre os cristãos E o ponto alto da peregrinação feita pelo Papa e o patriarca Bartolomeu Foi quando eles se encontraram Além do momento de diálogo pessoal Mas foi quando eles se encontraram Ali na Basílica do Santo Sepulcro Todo aquele conjunto onde estava o Calvário O lugar onde Jesus foi sepultado Hoje está dentro de um grande conjunto Como se fosse uma grande igreja Basílica do Santo Sepulcro A pessoa sobe Passa onde a cruz de Jesus foi colocada Depois desce Há entrada Há uma pedra Onde a tradição diz que ali teria sido colocado o corpo de Jesus E há um costume muito bonito dos peregrinos De ali chegarem E se inclinarem Beijarem aquela pedra Para depois visitar lá o local do Santo Sepulcro E os dois A fotografia que correu o mundo lindíssima O Papa Francisco e o patriarca Bartolomeu Os dois se ajoelhando juntos E beijando aquela pedra E ali fizeram um momento de oração Uma celebração ecumênica Da qual eu trago algumas palavras Do Papa Francisco Nesta Basílica Para a qual todo cristão olha com profunda veneração Chega ao ponto alto A peregrinação que eu estou a realizar Juntamente com o meu amado irmão em Cristo Sua Santidade Bartolomeu Seguimos os passos De Paulo VI E de Atenágoras É uma graça extraordinária Dizia Papa Francisco Estarmos reunidos em oração Vejam que preciosidade Coisas que todos os cristãos acreditam O túmulo vazio Aquele sepulcro novo Situado num jardim Onde José de Arimateia Devotamente depusera o corpo de Jesus Este é o lugar Donde parte o anúncio da ressurreição Não tenhais medo Sei que buscais Jesus o crucificado Não está aqui Pois ressuscitou Este anúncio Confirmado pelo testemunho daqueles A quem apareceu o Senhor ressuscitado É o coração da mensagem cristã Transmitida fielmente de geração em geração Como desde o princípio no capítulo 15 da primeira carta aos coríntios Atesta o apóstolo São Paulo É o fundamento da fé que nos une Nós cristãos católicos Os cristãos ortodoxos Os cristãos de igrejas evangélicas Nós temos este ponto fundamental Jesus Cristo morreu Jesus Cristo ressuscitou Ele é o Senhor Nós dizemos no credo Padeceu sob o ponso Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Cada um de nós Cada batizado em Cristo Espiritualmente ressuscitou Desse sepulcro Porque no batismo Todos fomos incorporados No primogênito da nova criação Sepultado juntamente com ele Para ressuscitar com ele E poder caminhar Numa vida nova Este é o coração da vida cristã Continua Papa Francisco Acolhemos A graça especial Deste momento Detenhamos-nos Em devoto recolhimento Junto do sepulcro vazio Para redescobrir A grandeza da nossa vocação cristã Somos homens e mulheres De ressurreição Não de morte Que beleza Aprendamos A viver a nossa vida As angústias de nossas igrejas E do mundo inteiro A luz da manhã da Páscoa Irmão, irmã Escute essa palavra do Papa Porque serve para a nossa vida Cada ferida Cada ferida Cada tribulação Foram carregados Sobre os próprios ombros Do bom pastor Que se ofereceu Que se ofereceu a si mesmo E com seu sacrifício Abriu-nos a passagem Para a vida eterna As suas chagas abertas Lembra-se de uma música Chagas abertas Que nós cantamos tantas vezes Essas chagas abertas São a passagem Através Da qual se derrama Sobre o mundo A torrente Da sua misericórdia Não nos deixemos Roubar o fundamento Da nossa esperança Que é precisamente esta Cristo ressuscitou Não privemos o mundo Do feliz anúncio Da ressurreição Não sejamos surdos Ao forte apelo A unidade Que ressoa Precisamente Deste lugar Quando ele chama A todos Meus irmãos Constatação muito realista Agora do Papa Não podemos negar As divisões Que existem Entre nós Discípulos de Cristo O lugar sagrado Do santo sepulcro Faz-nos sentir O drama Com maior sofrimento No entanto Depois de 50 anos Do abraço Daqueles dois Veneráveis padres Reconhecemos Com admiração Como foi possível Por impulso Do Espírito Santo Realizar passos Importantes Rumo a unidade Estamos cientes Que ainda falta Muito a percorrer Muita estrada Para alcançar Para chegar Aquela plenitude Da comunhão Que se possa expressar Também Na partilha Da mesa eucarística Que ardentemente Desejamos A comunhão Num único cálice Mas as divergências Não devem assustar-nos E paralisar O nosso caminho Devemos acreditar Que assim como foi Removida a pedra Do sepulcro Assim também Poderão ser removidos Todos os obstáculos Que ainda impedem A plena comunhão Entre nós Será uma graça De ressurreição Que hoje Já podemos Pregustar Cada vez Que pedimos Perdão Uns aos outros Pelos pecados Cometidos Contra outros cristãos E daqui a poucos dias Começa a semana De oração Para a unidade Dos cristãos Cada vez Que temos a coragem De dar e receber Este perdão Fazemos a experiência Da ressurreição Cada vez Que superados Os velhos preconceitos Temos a coragem De promover Novo relacionamento Fraterno Confessamos Que Cristo Ressuscitou Verdadeiramente Cada vez Que pensamos O futuro da igreja A partir de sua vocação A unidade Brilha Amanhã da Páscoa Quero renovar O desejo Diz o Papa Já expresso Pelos meus antecessores De manter um diálogo Com todos os irmãos Em Cristo Para se encontrar Uma forma De exercício Do ministério Próprio Do bispo de Roma Que em conformidade Com a sua missão Se abra A uma nova situação E possa ser Um serviço De amor E de comunhão Reconhecido por todos Era o desejo Expresso já Por João Paulo II Escutem o Papa Enquanto como peregrinos Fazemos uma pausa Nesses lugares santos A nossa recordação Orante Vai para a região Inteira do Médio Oriente Tantas vezes Marcada por violências E conflitos E não esquecemos Na nossa oração Muitos outros homens E mulheres Que sofrem Em várias partes Do mundo Por causa da guerra Da pobreza Da fome Bem como Os inúmeros cristãos Perseguidos Por sua fé No Senhor Ressuscitado Quando cristãos De diferentes confissões Se encontram A sofrer juntos Um ao lado do outro E a prestar ajuda Uns aos outros Com caridade fraterna Realiza-se O ecumenismo Do sofrimento Que expressão linda Ecumenismo Do sofrimento Realiza-se O ecumenismo Do sangue Que possui Uma eficácia Particular Não só Para os contextos Onde o mesmo Tem lugar Mas em virtude Da comunhão Dos santos Também Para toda a igreja Aqueles que matam Por ódio A fé Que perseguem Os cristãos Não lhes perguntam Se são Ortodoxos Ou se são Católicos São cristãos O sangue cristão É o mesmo Conclui O Papa Francisco Santidade Amado irmão E vós todos Queridos irmãos Ponhamos Ponhamos de parte Ponhamos de lado As hesitações Que herdamos Do passado Abramos O nosso coração A ação Do Espírito Santo O Espírito do amor Para caminharmos Juntos E ágeis Rumo ao dia Abençoado De nossa Reencontrada Plena comunhão Neste caminho Neste caminho Desconfiados 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 Refugiem-nos Todos Sob o manto Da Santa Mãe de Deus Quando há turbulências Espirituais Na alma Cristã Só encontraremos Paz Debaixo do manto Da Santa Mãe de Deus Que ela nos ajude Neste caminho Palavras carregadas De sabedoria No final deste encontro Foi assinada Uma declaração conjunta Entre o Papa E o Patriarca Bartolomeu Uma graça imensa E dessa forma Nós nos preparamos Para dedicar A próxima semana Antes do Pentecostes A rezar Pela unidade Dos cristãos Deus nos ilumine Deus Põe em nossos corações Estes mesmos sentimentos Destes dois campeões Da fé Que espalharam O seu exemplo E a sua oração Pelo mundo inteiro O mundo que precisa Destes testemunhos De comunhão Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Penso que todos Vão se deixando Pouco a pouco Contagiar Pelo clima Com que nós Queremos nos preparar Para o Pentecostes O presente de Deus Foi justamente Esta visita Do Papa A Terra Santa Do dia 24 Até o dia 26 Nós aproveitamos Para fazer Nossa conversa Com meu povo Com vários dos eventos Vividos pelo Papa Começa Começa Nesta sexta-feira A novena de Pentecostes Primeira novena Que aconteceu Porque Jesus Subiu ao céu Mandou os apóstolos Ficarem rezando Depois de nove dias Depois de nove dias de oração Onde eles e Nossa Senhora Se encontravam no cenáculo Lugar onde o Papa Celebrou há poucos dias Veio o Espírito Santo E nós nos dedicamos Na igreja Todos os anos Na semana Que antecede O Pentecostes A rezar Pela unidade Dos cristãos Pedindo a graça Desta unidade Dos cristãos No dia quatro Na igreja De São Francisco Xavier No bairro do Marco Às dezenove horas Dom Teodoro Estará ali Com representantes De outras igrejas Também Para uma celebração Pedindo a graça Da união Dos cristãos Momento forte De oração E pedido a Deus Para que esta graça Da unidade Aconteça Entre os cristãos Nós sabemos Como No nosso ambiente Tantas vezes Existe Briga religiosa Nós queremos Superar isso Não tem que ser Contra ninguém Tem que ser A favor de Jesus Cristo E a favor Da caridade Portanto Esse é o convite Que faço A que todos Se preparem E vivam A novena de Pentecostes E vivam também A semana de oração Pela unidade Dos cristãos Quero recordar Que no dia 7 Faremos uma Grande vigília De Pentecostes Sábado Véspera De Pentecostes Neste ano Faremos o nosso encontro Num lugar Preciosíssimo Na praça Santuário Na frente Da Basílica De Nazaré Imaginem Que beleza Será Quando já estiver De noite No final Da missa Como costumamos Fazer na festa De Pentecostes Aquelas velas Que expressam A nossa expectativa O nosso pedido Pelo dom Do Espírito Santo É assim Que nós queremos Nos preparar E naquela Vigília Rezar E vocês devem Ter visto Por aí Os cartazes Da festa De Pentecostes Espalhados Pela cidade Recebam O Espírito Santo Para recebê-lo Queremos ter O coração Aberto E bem disposto Na prontidão Para que o Espírito Venha sobre nós E realize Toda a sua obra No próximo domingo Eu participarei Em Roma De um encontro Que será No domingo E na segunda-feira É uma convocação Da renovação Carismática Católica Da Itália E também Com presenças De representantes De outras partes Do mundo E eu terei A alegria De ir no sábado Ou aliás No domingo À tardinha Às cinco horas Estar junto com Alguns outros Bispos E cardeais Para receber O Papa Francisco No Estádio Olímpico De Roma Eu conto muito Com a oração De vocês Para que A graça Desta viagem Rápida Que farei Para participar Deste encontro Possa se multiplicar Não só para mim Mas também Para toda A nossa igreja Para toda A nossa Arquidiocese De Belém Como sempre acontece O programa Conversa com o meu povo Traz perguntas Que as pessoas Apresentam Quando as nossas Equipes vão Pelas paróquias Ou as perguntas Que as pessoas Mandam para cá Hoje Nós queremos Pastoral é recente Mas já lhe ama Do fundo do coração Muito, muito Obrigada Eu que agradeço A vocês Fiquei muito feliz De estar com vocês E ali foi tanta Fotografia Tanta conversa Bonita Porque essa pastoral Que nasceu Que nasceu aí Da acolhida Ao participarem Da Santa Missa E agora as perguntas E a primeira delas Vem de Mônica Rebello A minha pergunta É Já que a nossa paróquia Veio falar Sobre a semana Da vida E muito Que foi falado Foi sobre os dons Da igreja E hoje Eu pergunto Como os jovens De hoje Podem combater Aquilo que o mundo Vem nos falar E como Como podemos Defender a vida E principalmente O matrimônio Já que ele está Tão defasado Pelo mundo Muito obrigado Mônica Pela força Pela vitalidade Que você revela Também na forma De apresentar A sua pergunta Significa que aí No seu coração Já existe Essa cultura Da vida E não cultura Da morte A primeira coisa É que as pessoas Vivam Do jeito que você Está mostrando Acreditando nessa Cultura da vida Começa em primeira Pessoa Quando eu Escolho a vida Eu escolho a vida E aí eu vou Contagiando as outras Pessoas Depois eu tenho Que ter coragem De dar testemunho Coragem de dizer Aquilo que eu acredito As pessoas fazem Propaganda De tanta coisa ruim Por que nós não vamos Dizer também Aquilo que É o certo Uma jovem Um dia Estava numa sala De aula E o professor Falou alguma coisa Que era contra A dignidade da vida E contra a doutrina Da igreja Essa moça E essa moça Se levantou E disse assim Professor Eu não sei Como explicar Mas na minha Consciência Algo me diz Que o senhor Está ensinando O erro O professor Se assustou De repente Um aluno Outro Outro Alunos e alunas Se levantaram Nós também Aquele professor Teve que rever Os seus conceitos No dia em que Isso começar a acontecer Muito vai mudar No mundo E é claro Quando você Mônica E outras pessoas Participam de eventos Como este Semana pela vida Nós estamos Crescendo A nossa capacidade De mostrar Diante de todas As pessoas O valor da vida A dignidade Dos homens E mulheres De todos os tempos A segunda pergunta É de Marcos da Silva Dom Alberto Qual o correto A gente Se dirigirmos A Deus Chamando de tu Ou de senhor Primeira Ou segunda Pessoa Me tira essa dúvida Muito obrigado Muito obrigado Marcos Quando Jesus Ensinou a rezar Ele disse para a gente Chamar de paizinho Abá Papai Com Deus A gente pode ter Uma grande intimidade Nas orações Oficiais Da igreja Nós usamos A segunda pessoa Do plural Vós Os textos Da Sagrada Escritura Na maior parte Chamam a Deus De tu Muitas vezes A gente chama O senhor Eu acho que Cada um tem que sentir Aquilo que se passa Dentro do coração Deus não acha ruim De ser tratado Na primeira Ou na segunda Pessoa Do singular Ou na segunda Pessoa Do plural Não Deus não acha ruim Com isso Ele fica muito contente Eu na minha oração Pessoal Muitas vezes eu falo Senhor Faz isso Eu agradeço Outras vezes eu uso Tu Outras vezes eu uso Vós A gente pode se sentir Muito livre É claro Quando a gente vai fazer Uma oração Em público Em voz alta É bom ter cuidado Com a linguagem Porque senão a gente Começa Com tu E depois vai falar Tu sou Isso fica feio A língua portuguesa Precisa ser também Valorizada Então Uma pessoa que reza Em público Ou bispo Ou sacerdote Qualquer pessoa Que queira fazer Uma oração Em público Precisa ter cuidado Também Para usar A linguagem Adequada E por isso A sua pergunta Ela é muito Oportuna Agora Daelson Leal Faz a sua pergunta Dom Humberto Gostaria de saber O que a sociedade Pensa hoje Da nova geração Como podemos Evangelizar os jovens Que vivem conectados Com o mundo virtual Daelson Esse é um Imenso desafio Que nós temos Neste final de semana Vocês celebram O dia Pelas Comunicações sociais A mensagem Do Papa Que você Tomará conhecimento E eu Comentarei Através Do programa Do sábado Fala da cultura Do encontro O Papa Observa Que essas Magníficas Tecnologias São muito Importantes No entanto Se não são Bem cultivadas E se não Levam as pessoas A se encontrarem Elas prejudicam Mais do que ajudam Como fazer? Não desprezar O encontro pessoal Não desprezar As possibilidades Que nós temos De conhecer E valorizar A vida das pessoas Este é o caminho A ser percorrido Última pergunta De hoje É de Kátia Que é da Paróquia São Francisco De Assis Da do Itapanã E a minha pergunta Para o Dom Alberto É Em uma sociedade Que é cada vez Mais frequente Casos de abuso sexual De crianças e adolescentes Como defender a vida Nesses casos Que são frutos De uma violência? Muito obrigado Kátia Pela sua pergunta É um trabalho Muito exigente Formação Uma educação Para a sexualidade Adequada Para o tempo certo Da vida das pessoas Uma formação Segundo a doutrina Da igreja A atenção Das famílias O diálogo Dos pais Com os filhos Prudência Infelizmente Todos os nossos Ambientes Estão ficando Perigosos Evitar de andar Sozinho Em certos ambientes Não ficar Em lugares Erros Ou tardes Da noite Então são atitudes De prevenção Mas a gente Não pode Simplesmente Fazer O negativo Não fazer E isso Não fazer Aquilo Nós temos Que espalhar Uma cultura Da vida Cultura Da paz E é só O evangelho Que é capaz De fazer isso Querido irmão Querida irmã Deus abençoe E santifique A vida De todas as pessoas Que participaram Hoje Dessa conversa Com meu povo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Amém